Fala, galerinha do Osmo Libro de Kenyó. Galerinha, vamos fazer a apresentação de um filhote putórico duque aí. Filhotinho da Sam e do Zeus. Vamos ver qual que vai pegar. Troquei mesmo lugar aí pra limpar de novo ali. Vamos mostrar esse cinza. É, vamos mostrar esse cinza aqui. Esse cinza, pai, vai. Já te trago de volta. O mesmo? Que eu, o quê? Olha, galera, olha esse cinza, coisa mais linda. Olha a cara do Thor. Esse não tá à venda, tá? Olha a cara do Thor, galera. Pra trás, vai. Vai pra trás. Vai pra trás. Tá, peraí, acho que eu vou ter que trancar por causa da Sam. Não, Sam não vai vir. Vou segurar aqui pra te passar. Olha a cara do Thor aí, galera. Vai pra trás, eu tô mandando. Tem medo do negócio da altura, né? Senta. 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 Olha aí, galera. Ele tá começando a obedecer, ó. Olha aí, galera. Que cachorro bonito. Olha o Duque. Agora, na claridade, a gente te mostrou. Eu tenho mais medo do Duque pular, galera. Mas, com certeza, eu vou estar com todo cuidado, né, galera? Mas, eu tenho mais medo do Duque pular do que... Senta. Mandei sentar. Ó. Esse aqui é o filhotinho da Sam. Devagar. Não é pra pegar. Eu tô com medo dele bater no Duque. É protetorzão, galera, quando tem filhote. Ó. Devagar. Devagar. É meu. Não é pra pegar ele. Não é pra lamber. Só cheirar. Sentiu o cheirinho? Bonitinho, né? Não é pra lamber. Não é pra lamber. É. Não é pra lamber, ó. O pai vai te mostrar. Ei. Senta. Duque. Vocês estão encaradas com o Thor deu, galera? Isso é um... Esse é o perigo dele bater no Duque. No filhote, eu sei que ele não vai bater mais. Aqui, ó, Thor. Vem. Thor. Vem cá. Vem. Vem aqui, ó. Vem aqui ver. Oi, então deixa o Duque ver agora. Sim. Agora eu tranco o Duque. Vou trancar o Duque, galera. Pra evitar acidente com o Thor e o Dudu. Eles já brigaram duas vezes essa noite. Senta. Legal. Senta. Senta. Vamos? Ah, tá curioso. Tá, ó. Vou deixar tu ver a maior vez, ó. Esse é o filotinho da chamanda. Benitinho, né? Benitinho, né? Não quero que lambe. Não quero que lambe. Só cheirar. O pai não quer que lambe. Que bilixinho, né? Um ratinho, né? Você já foi assim, cara? Tu já foi assim? Você já foi assim? Não é pra lamber, eu falei. Vamos ficar com ele, Thor? Pô, mãe, eu não quero. Eu não gostei muito. Pô, mãe, não é meu filhote. Pô, mãe, não é minha cor. Tem coisa errada, mãe. Ei, devagar. Isso, devagar. Todo cuidado é pouco. Ele é bem filhotinho. Não tem outro aí? Não tem outro aqui. Aí, galera. Thor pode ser o cachorro mais ruim que tem, galera. Com outras pessoas. Comigo, eu não deixo ele se criar. Domino ele. Aqui em casa, a matilha queimando sou eu. Ai, que bonitinho. Que lindo, né, filho? Agora eu vou mostrar com mais aceleradão. Tem mais medo do Duque pular e machucar. Senta, Duque, senta. Tá pulando já. Senta. Como é que tá aí na câmera? Dá pra ver? Não ficou muito perto? Senta. Ó, devagar. Senta. Senta. Esse é teu irmãozinho. Teu irmãozinho pro parte de mamãe. Ai, filho. Dá uma batinha. Senta. Olha o batinho dele. Devagar. Devagar. Todo cuidado é pouco. Tu já foi assim também. Tipo, mãe. Eu não gostei. Não gostei, de mamãe. Não é meu irmão, não. É peito. É xinja. É xinja, mãe. Eu não sou xinja. Eu acho que ele tá estranhando, que ele nunca viu. Vem cá. Ó, vem cá ver. Vem cá ver. Um dia tu vai ser papai também. Senta. Olha aqui. Olha, Du. Olha. Que lindinho. Olha. Eu acho que ele tá com medo. Sim. O Duque é um cabelo, galera. A mãe não quer te dar copa. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Ó o rabinho. Boteu o rabinho no cachorro. Cordo ele. Bota o cordo ele. Vai cá ver. Vai morder você. Lembra aquela vez quando o Duque mordeu o nariz do Thor? Hum. É, ela ficou com medo. Fica aí, Duque. Fica aí pra eu ver se tá... Olha, eu vi Tade já tô apanhando o Thor. Mostra a mão um pouquinho pro Thor agora. Com a mão cheia, a mão aberta. Senta. Senta. Ah. Não mandei vir ainda. Isso. Devagarzinho. Quer ver se é machinho? É machinho. É machinho. É, é machinho, ó. Viu? É machinho. Machãozão que nem você. Nem você, machãozão. Vai pegar assim. De ladinho. De ladinho. Cuida sem lambida. Então, do Thor tá gordão também. Sem lambida. Então, tanquizão. Sem lamber. Sem lamber. O pai pediu sem lamber. E sem babar ele. Ó. Tá vindo muito, muito em cima. Tá vindo muito em cima. Senta, Thor. Thor. Senta. Senta. Senta o bundão, hein. Senta. Senta pra olhar. Senta. Isso. Fica sentado. Porque eu levo até ti. Isso. Isso. Eu levo até você. Eu levo até você. Olha, galera. Quer ver se é macho ou fêmea, ó. Onde é que ele tá cheirando. Não é pra lamber. O pai não quer que lambe. Esse aí nascido. Ó. Bonitinho, né? Cara de Duque. Quer ver, irmão, uma vez? Vamos ver se o Duque tem medo. Quer ver? Senta. Ah, não. Não vai conseguir sentar. Ó lá. Você porque o Duque é mais confiante atrás da grade que não pode morder ele do que frente a frente. É que ele tomou a unhada de um gato, né? Quando ele era pequenininho. É verdade. Por isso. Não era pequenininho. Ele era já grandão. Quando o gato era pequenininho. Última vez que eu fui cheirar eu tomo a unhada no nariz aí, ó. Tá até hoje marcado. É isso aí, galera. Aproximei a unhada do Thor e do Duque. Pra vocês verem aí que o Thor, por mais que ele seja ruimzão, ele já brigou duas vezes essa madrugada com o Duque. Porque eles estão sem a Sam e eles ficam transtornados sem a Samanta. Aí a cara do monstro. Não dá... Ah! Não precisa nem dar uma bocada. Olha o tamanho do filhote perto dele. Mas é claro que a gente não ia fazer isso aí sem ter a certeza de que não ia acontecer nada. E lembrando que foi ele que avisou que a Samanta tava ganhando filhote, né? É, galera. O Thor fica muito carinhoso e muito cuidador. Até demais. Quando tem filhote aqui em casa. Tanto é que eu já botei esse móvel velho na porta pra ele não entrar. Pra ele entender que ele não pode entrar porque tem filhote ali, galera. E ele é protetor assim, ó. E também por causa da Samanta. Olha a cara dele pro Duque aí, ó. Toda hora ele ficou olhando pro Duque. Vocês viram... Ih, cagou meu dedo. Vocês viram que no vídeo ali que ele deu um encaradão no Duque se o Duque chegasse perto galera, ia dar briga. Com certeza. Briga, briga não. Porque o Duque não havia vida. Mas ele... Ia bater no Duque. Ele ia bater no Duque. Senta. Eu te mostro tomar um pouquinho. Senta então. Senta. Isso. Eu te mostro tomar um pouquinho. Aí ele fez totó. Ih, de bom. É filho da Samanta mesmo. De bom. Hum, não é não, não, mano. Fez chicago todo. De bom, fez cocô todo. Hum? O que foi? Olha galera, chorando, galera. Chorou me engano. Você quer, Patinho? Quando ele estiver maiorzinho o pai vai deixar você brincar com ele. Que nem que eu brincava com o seu. Né? Hã? Olha. É isso aí, galerinha. Apresentação. Apresentação do filhotinho da Sam e do Zeus Putor aí. Pra ele se acalmar um pouco. faz quatro dias que eles estão alucinados querendo ver os filhotinhos. Fazendo a verificação. Ah, é. Tá verificando aí. Isso é normal. Vai te dar. Então tá, galerinha. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Que filhotes lindos. Ó, tô chorando. Vamos levar lá pra amanhã. Galerinha, se inscreve no canal quem não for inscrito. Deixa o seu like aí. Ativa o sininho também pra ver quando vem vídeo novo aí. A gente tá um pouco parado mas a gente tá ainda aos pouquinhos aí de novo. Compartilha. É, compartilha o vídeo aí com quem gosta do canal que vocês conhecem que gostam pra ajudar aí fortalecer o canal. Ah, aí tá com frio. Vamos levar lá, galera. Valeu, falou, até mais.